Muita correria, gritos, policiais para todos os lados, viaturas que não param, tiros. Na tarde de sexta-feira, a polícia militar de Sorriso registrou uma ocorrência inusitada no bairro Bela Vista, onde um homem, suspeito de invadir a casa de sua ex-companheira, desrespeitando medida protetiva, protagonizou uma fuga cinematográfica pelos telhados das residências locais. A vítima, que possui uma medida protetiva contra seu ex-convivente, acionou os militares assim que o suspeito invadiu sua residência. A mulher conseguiu sair correndo, buscando apoio imediato da polícia militar. Diversas viaturas foram enviadas para o local, resultando uma intensa perseguição ao fugitivo. O homem, visivelmente determinado a escapar do cerco policial, percorreu vários telhados, causando tumulto e desordem na região. Após a intensa perseguição, o homem foi preso. A segunda vítima aí, relatando que ela possui uma medida protetiva do seu ex-convivente. E na data de hoje, ele não aceitando o fim do relacionamento, ele adentrou a residência dela, né? E no momento que ela saiu correndo, pegando o filho dela pequeno, e saiu da residência e pediu apoio da polícia militar. As guarnições de serviço de pronto imediato deslocou até o local aqui, sendo necessárias várias viaturas para fazer o cerco. E esse indivíduo, a priori, na primeira busca, ele não foi encontrado. Ele acabou se escondendo no forro da residência, onde, ao tentar fazer a busca pessoal nele, tentar fazer o algemamento, e ele saiu quebrando vários forros de residência, dando trabalho para a polícia militar aí, onde foi feito o cerco no local aqui, sendo necessário emprego de mais de 10 policiais militares. Uma ocorrência muito complicada, diga-se de passagem, porque tinha muitos populares aí também. Você tem que ir com cautela, né? Poxa, trata-se de uma ocorrência aí bastante complicada, tendo em vista aí que ele estava adentrando em residências aí de pessoas de bem, né? Então, assim, tem toda a questão de uma parata, é questão de tomar cautela e, graças a Deus, aí nós fizemos a apreensão do mesmo aí, utilizando aí de meios menos que letal, né? Tá aí, então, a polícia militar, nesse momento, uma ocorrência bem sinistra. Um trabalho excepcional da polícia militar, tá na mão o indivíduo, e agora será encaminhado para a delegacia da polícia civil de Sorriso.